Hey, sejam bem-vindos ao início da série de Yo-Kai Watch 2 Psychic Spectors Eu não tenho como descrever o quão ansioso eu estava para começar essa série desde Yo-Kai Watch 1 Pois eu sabia que esse jogo era o que tornou Yo-Kai Watch a franquia popular no Japão E eu não poderia esperar tanto para conseguir jogá-lo e mostrar tudo para vocês Mostrar que esse é o nome oficial de Yo-Kai Watch Esse é o cargo-chefe Yo-Kai Watch 2 e a expansão Psychic Spectors Vocês vão gostar, vocês vão amar E eu espero começar logo isso e não ficar enrolando aqui no menu Porque esse vai ser um dos meus jogos preferidos de 3DS O que diabos eu estou fazendo aqui? Vamos começar logo esse jogo Cara, eu estou muito ansioso Só pelo meu tom de voz você pode perceber isso, mas enfim Agora aqui, na seleção de personagens Eu sei que muita gente queria que eu jogasse com a Keri Vocês comentaram muito isso Mas, apesar de eu gostar muito dela Vocês sabem como eu sou O Nate é o protagonista Eu quero continuar o roleplay na história de Yo-Kai Watch 1 Continuar com ele Ele é o protagonista Eu gosto muito da Keri, não me odeio por isso Mas, vocês vão entender melhor o que eu estou falando em Yo-Kai Watch 3 Mas, por ora, vamos só manter o jogo com o Nate É isso que eu quero E vamos começar Yo-Kai Watch 2 Yo-Kai Watch, Psychic Spectres Eu acho que eu estou falando em Yo-Kai Watch 2 Ah, a Shátalda Echátalda A Shátalda No! No! Dozen A Shátalda A CIDADE NO BRASIL 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 O QUE? VOCÊS CHEGARAM? HMM Well time Ih, agora eles estão me mostrando a loja de brinquedos Eu seria um pai como o pai do Nate Eu ia sempre ir pra loja de brinquedos com meu filho Pra comprar medalhão de Yokaia Watch Porque eu não tenho nenhum ainda Porque eu quero muito Alguém me patrocina, por favor, rasbro Tá bom Eu acho que é melhor Ficar quieto Ei, querido Antes de irmos para casa O que acha de pararmos para uma guloseima? Ahá Você leu a minha mente Eu estava pensando em donuts Ah Donuts? Ah, que eu não como muito donuts Mas eu gosto Digo, não tenho muita oportunidade de comer donuts por aqui Mas Caramba, cara Olha só pra esses gráficos Que legal O jogo de câmeras de Yokaia Watch 1 ficou muito melhor Do que Yokaia Watch 1 Isso é uma coisa que eu tenho que ressaltar Porque A Level 5 fez um ótimo trabalho nisso E Vocês vão perceber isso durante o jogo, mas Ah Hã? Tem Duas lojas de donuts aqui A Spirit Donuts E a Soul Donuts Mãe? Pai? Em qual nós vamos? Spirit Mas é claro Vamos lá Vamos indo, Nate Meu querido filho O que? Sem chances Nós somos uma família da Soul Ah, ô droga Não, não Se estamos atrás de donuts Nós temos que ir para a Spirit Mas O único donut que eu quero é da Soul Donuts O que você está dizendo? A Spirit Donuts é bem melhor no seu recheio Sem chances O recheio da Soul é muito macio e delicioso E bem melhor Você realmente disse isso? Todo mundo sabe que a Spirit Donuts é bem melhor Ai meu Deus do céu Você é louco? A Soul Donuts é a melhor da cidade A melhor Ai gente, por favor Não briga por causa de donuts É sério A gente pode pegar metade de cada uma Ai, e a pessoa da calçada está torcendo também Bem, só um jeito de decidir Qual nós vamos pegar, Nate? Não joga isso para mim Boa ideia Devemos deixar isso com o Nate Não O que? Por que eu decidi? Ai, não Tudo bem Aqui está um dinheiro Vai comprar a melhor donuts, Nate Ai, eu não acredito Ela nos deu 10 dólares para donuts Ok Eu acho Mas eu tenho certeza que o Nate vai pegar a Spirit, certo? Spirit Não O nosso Nate vai pegar a Soul Soul Oh, fuck Que droga A Spirit Donuts ou a Soul Donuts? É uma decisão difícil Qual hora você comprar? Dependendo de qual você escolher A história vai mudar um pouquinho E alguns locais que você vai encontrar Serão diferentes durante a história também Hum Mas tem outras chances de você escolher Entre Spirit e Soul Depois disso Então por hora Apenas vá com o que você achar melhor Pegue aqui Fale por você Ok Droga, cara Essa é uma decisão difícil Por um lado Eu gosto muito do design Da loja da Spirit Donuts Mas Eu detesto Da Soul Donuts Só pra deixar claro Mas foi a nossa mãe Que nos deu dinheiro E Ah, cara Ela está sempre mais presente Nos jogos Do que o nosso pai Também que ele está trabalhando Mas Ah, foi ela que nos deu dinheiro Eu não posso recusar isso Bem-vindo Estou interessado em Soul Donuts Apenas nove dólares Pelo preço da família O que acha? Um pouco caro Mas foi o dinheiro da nossa mãe Então Muito obrigado Espero vê-lo de novo Ai, meu Deus Meu pai vai me odiar Eu vou ter que falar com eles agora Eu queria ter escolhido a Spirit Ela era mais bonito Desculpa Mas eu estou esperando Eu Trouxe os Donuts Eles não vão te ouvir Porque você sempre tem que ser desse jeito O que? Como um bebê? Se você vai agir com muito Eu também iria agir Ei Ah Eu trouxe os Donuts Ah Ok Eles Pararam de discutir? Eu acho Ah Obrigado Pai Pai, desculpa É que minha mãe que deu dinheiro Nós não estamos muito longe de casa Então assim que chegarmos Nós precisamos conversar Pera Eu? Por que eu? Eu não fiz nada Eu trouxe o que você queria What the fuck Eu trouxe o que você queria Ah Eu não acredito nisso Eu vou pra casa a pé É não Eu iria de carro Ah Droga Mãe Pai Estúpido Eles estão brigando por causa de Donuts Que diabos aconteceu com a minha mãe e meu pai? Eles não deveriam estar brigando por causa de Donuts Isso é bem Estranho Heeey Bear? Oh, o Bear e o Eddie Nate Bear Eddie Qual é O que vocês estão fazendo aí, caras? É Eu tô triste Nós temos algo muito legal para mostrar pra você, Nate Certo, Eddie? Ok, aí vai Preparar E... Tadã Mega Watches Uh Esses são relógios bem populares Como que vocês conseguiram eles? Com muito planejamento Levou três meses para podermos pedir o nosso relógio Eles são a prova de água e resistentes a choque também Para usar debaixo da água Ou no espaço Além disso, eles têm comunicadores, GPS, câmeras, 108 funções Tudo junto Eu duvido que tenham 108 funções, mas tudo bem Uou, legal É, eu nunca terei um pra mim Pera Hum Hã? Eu tô com um sentimento estranho como... Se eu tivesse esquecido de um relógio ou coisa do tipo Nade? Ah, Bear! Nós deveríamos ir! Nós vamos nos atrasar! Droga! Está certo! Não deveríamos deixar a Katie esperando Hã? Vocês vão se encontrar com a Katie? É! Era suposto eu de pegarmos insetos no parque triangular hoje Hã? Tudo bem se eu for também Eu só tenho que parar na minha casa para pegar a minha rede de caçar insetos É claro! Vai lá pegar ela Nós nos encontramos lá Até mais, Nate Até mais, galera Eu tenho que encontrar uma relógio Ok, vejo vocês depois Tudo bem Uh Pera, o mapa ficou... É impressão minha? Ou o mapa tá bem... Diferente? Hã? Minha nossa, cara Não foi só o jogo de câmeras que melhorou em Overwatch 2 Olha só Posso desativar os nomes? Eu posso... O que que é isso? Hã? Minha nossa Como eu queria um botão de acesso rápido ao mapa de toda a cidade em Springdale Caramba, cara Isso é incrível Ficou bem melhor Eu posso tirar o zoom e dar zoom? Cara, que legal Meu Deus, isso é demais Level 5 Meus parabéns Vocês são incríveis Eu acabei de bater com a minha mão na minha coxa pra parecer que eu estava batendo palmas Enfim, vamos para casa agora E aparentemente o Nate esqueceu das coisas Ele deve ter perdido a memória de algum jeito Eu só me pergunto se ele se esqueceu também que ele tem uma bicicleta Se ele é muito mais prático pra andarmos por aqui Mas enfim, eu quero ver se tem o nível de detalhes Minha nossa, eu vou estar ali mesmo O nível de detalhes desse jogo é excepcional Não sei se vocês concordam comigo, mas Eu tenho quase certeza que eu deixei minha rede ali no quintal lá fora Eu tenho que ir lá na porta da cozinha pra pegá-la Tá legal então Nós já vimos onde ela está Cara, que legal Eu tô adorando esse jogo Ele tá bem mais completo Do que o Yo-Kai Watch 1 Se vocês pararem pra analisar Eu acho que A Level 5 queria fazer como Se ele tivesse perdido a memória Pra poder então dar meio que um restart De um jeito mais completo Em Yo-Kai Watch 2 Eu não sei Tem o contexto, claro De ele ter perdido a memória Nós vamos descobrir isso em breve Mas Eu sei lá, cara Eu acho que foi uma jogada incrível deles Recomeçarem o jogo de um jeito mais completo E usando a perda da memória como desculpa E aqui estamos nós Mais uma vez Pra pegar insetos Igual o Yo-Kai Watch 1 Oi, Nate Oi, Katie Perfeito Agora podemos caçar os insetos E fazer uma competição Já que o Nate está aqui Boa ideia Como vamos decidir quem vai ser o vencedor? Duh Aquele que pegar o inseto mais raro Ok Pessoal Vamos caçar insetos E nos encontramos aqui Digamos que Três insetos É Vamos pegar três insetos E nos encontramos aqui Ah é, Nate Toma isso aqui pra você Dessa vez não foi isolador Se você usar isso Vai ficar muito mais fácil Pegar os insetos Valeu, Katie Não, que eu precise Eu sou bom em pegar insetos Ok É hora da nossa competição de insetos começar Yeah Ah, peraí Eu posso andar? Gente Deixa eu andar Eu realmente quero pegar os insetos logo Sim Eu definitivamente vou pegar um inseto bem raro Agora Onde estão vocês insetos raros? Hã? Eu tô sentindo Como se isso já tivesse acontecido antes Hã? Provavelmente é só um déjà vu Eu não diria isso, Nate Mas É Você vai descobrir isso em breve sozinho Eu não vou precisar interferir Bom, nós temos que pegar insetos agora Como na primeira vez em Yoka Watch 1 Se você é novo aqui Saiba Que Hã? Onde está você, inseto? Ah, aí está E aqui vai ensinar como pegar os insetos Saiba Que você Definitivamente não pode perder a minha série de Yoka Watch 1 Ela é muito especial Eu dei muito Duro nela E eu aposto que você vai gostar muito mais de conhecer Yoka Watch 2 A partir do Yoka Watch 1 Eu sou péssimo pra pegar insetos Eu Blefei muito pra Katie Eu só queria parecer legal Mas eu vou pegar um inseto bem raro Prometo Katie Essa daqui é por você Não, não, não Essa daqui não é por você Não, Katie Deixa pra lá Não, olha Ai, droga Eu sou péssimo Legal Ainda temos outras chances Tem uma árvore aqui também Tinha uma coisa ali do lado do Eddie Ah Vamos pegar algumas Cicaras Eu me esqueci o nome disso daqui em português Cigarra Cigarra Exatamente Agora Por favor Ok, conseguimos Nossa Maravilha Eu sinto que isso é um pouco Aleatório Porque a chance da gente acertar Isso em cheio Vai Tendo ser esse de Onde estamos acertando Eu não sei Eu não sou muito bom nisso Mas definitivamente Não é a coisa mais family Mais child friendly Eu acho Enfim Que tem mais insetos Duas joaninhas Na real Eu não peguei elas Em Yuka Watch 1 Eu nem sei se tinha como pegá-las aqui em Yuka Watch 1 O parque mudou um pouco Mas essa joaninha é minha Beleza Foi fácil Eu tinha 4 marcas do lado Então Se fosse um desafio pegar essa joaninha Eu desistir de jogar esse jogo Agora eu vou ser joaninha Ah não Na verdade Vamos atrás de Um outro inseto Já pegamos uma cigarra Pegamos uma joaninha Não tem nenhum inseto raro por aqui Então vamos só naquela árvore Oi querido Dá licença Deixa eu pegar uns insetos aqui Onde você tá pegando Não que eu já não tenha feito isso com o Eri Mas Tudo bem São 3 de cara Tudo bem Eu acho que eu consigo Tem uma Falta só em um ali Ok Conseguimos Se eu tivesse acertado naquele ali Que tava entre os 2 e 3 Eu ia ficar muito Muito chateado Mas ei Nós conseguimos os 3 insetos Será que um deles era raro? Eu diria que aquela cigarra vermelha Era muito rara E o inseto mais raro foi O Rhinoceros Beetle Pego pelo Bear Isso Eu venci O Rhinoceros Beetle É o rei dos insetos Eu não sei traduzir Rhinoceros Beetle Assim de cara Bom trabalho Bear É Você só tem que conhecer um pouco Da linguagem dos insetos Vocês irão caçar Todo tipo de diferente De insetos Em vários lugares Então Dei bastante duro Se você quiser aprender mais Sobre insetos Eu recomendo esse aplicativo aqui Ai meu Deus Ai meu Deus Lá vai ele Dando uma de nerd De novo R Obrigado cara Creator Collection Eu não Eu vou acabar usando isso eventualmente Eu sei disso Hein? Já chega disso A minha boca tá seca Como um deserto do Saara Diz como esse Faz você querer tomar uma coisa gelada Vamos para a loja de conveniências Tomar um sorvete Yeah Vamos lá pessoal Quem paga É o líder É o que venceu a competição Talvez não Cérebro congelado Bem Por que você tinha que comer assim tão rápido? Você tem que comer isso devagar Mas é tão bom Eu não acho que eu consiga comer devagar Ah cara O Bera é incrível E aí galera Oh Ah Já está nessa hora Eu acho melhor eu voltar pra casa Ah A encomenda da minha mãe não vai se assinar sozinha Então vamos encerrar a noite aqui Eu quero poder mexer mais um pouco no meu megawatt de qualquer jeito Eu também Vamos nos ver de novo logo É Até mais Tchau Tchau galera Nate você não vai falar tchau pra eles Ah tá Ele está balançando a mão como se não houvesse amanhã Ah Pra onde nós vamos agora Nate? Pra casa talvez? Se ele dá Oh Hã? Pra algum motivo eu Senti uma grande curiosidade nesse Beco Caramba Talvez Eu Deva dar uma olhadinha Nate Eu não sei não Ah Digo Se você viu uma loja suspeita Assim No meio do nada Saindo Chamas roxas A primeira coisa que você quer fazer é literalmente Entrar nela Ah A loja da memória? Isso sempre esteve aí E a loja você também nunca viu ela antes Nate Faça qualquer coisa Mas não entre lá Por favor Eu acho que eu vou entrar Não Nate Não Seu estúpido Ah A missão é realmente entrar Na loja que a gente nunca viu Que apareceu do nada aí Ela não estava aí Eu acabo atingi WTF Uau Mas que loja estranha Eu me pergunto o que vende aqui Ah Ok Eu acho que relógios Relógios fora de ordem Devo dizer Eu Não faz sentido os números que estão neles Tinha três seis ali naquele E esse cara é mais estranho ainda Nick Neck Bem-vindo Bem-vindo Tem interesse em alguma coisa? Ah Bem Eu só estava curioso quanto ao lugar Entendo Leve o tempo que quiser Para olhar por aí Ah Tem uma coisa brilhando aqui Nick Neck Não sei você Mas eu quero olhar Oh Isso é Esse relógio é bem legal Esse É um produto extraordinário Que deixa você ver coisas Que você normalmente não pode ver Coisas que você não pode normalmente ver Gente olha para aquela Máscara ali na parede Minha nossa Que troço assustador Esse jogo não era para ser um jogo de criança Você tem que testar E ver por si mesmo Pode ficar Só um dólar Ah Um dólar Eu vou levar Minha nossa Por um dólar Um Yoko Iwatch Eu queria muito poder Comprar um desses na Rehap Por um dólar Ia ser muito legal Rehap Botrocina Minha nossa Nate Você acabou de colocar um item Amaldiçoado Não faz isso Devolve Parece que essa não é a primeira vez Que eu estou colocando isso Você tem certeza Que é só um dólar Nate não reclama Mas é de graça Sim Mas Use esse um dólar Na máquina de prêmios lá fora É por minha conta Sério? Oh Valeu senhor Ai meu Deus Nate Você não está achando isso Nem um pouco suspeito O cara te deu Agora que eu estou parando para pensar Nossa mãe nos deu dez dólares Nove a gente usou para as donuts E agora a gente teve um dólar Para comprar esse Yoko Iwatch Então a nossa mãe já prevê Que a gente ia comprar um Yoko Iwatch Hum Matemática não é bem comigo pessoal Mas Isso foi definitivamente estranho E aqui está É nesse Krakai aqui Ah Isso é só um rock Isto é tão lento. Ei! Agora, espera um minuto! Você vai seriante? Você vai jogar sua hard-earnia? A talking rock? Enough chit-chat! Open a capsao! Eu vou explicar depois. Ok. O que? Por que, olá! Meu nome é Whisper. Eu sou um Yokai. Você me liberou. Eu vou ser seu butler. Chum! Yokai? Finalmente, Whisper! Bem, não é uma surpresa que vocês humanos não conseguem ver Yokai normalmente. Então por que você consegue me ver? Você pergunta! Haha! Deixa eu te dizer! Eu não lembro de ter perguntado. Você pode me ver por causa desse relógio Yokai que você está usando. Relógio Yokai? É o acessório dos seus sonhos. É uma ponte entre o mundo humano e o dos Yokais. Agora, para comemorar o nosso incrível encontro, eu irei explicar como funciona. Primeiro, a lente Yokai. Tá falando dessa tampa aqui. Se eu me lembro bem, ela abre desse jeito e... Isso não é uma tampa. É uma lente Yokai. É um extraordinário dispositivo que permite você ver os Yokais. Mas parece que você... Já sabia como usá-lo. Mesmo sem o ter explicado. Hã? É! Como que eu sabia disso? Meio que foi automático. Uou! Holy shit! Hã? O que que tá acontecendo? São as memórias. São as memórias de Yokai Watch 1. Minha nossa! Que legal! Hã? Hã? Tá tudo voltando agora. Mas... Por que que eu me esqueci de tudo? Sobre o de Bunyan? E você? Whisper? E o Yokai Watch? Hã? Nate? O que diabos estamos fazendo aqui? Whisper? As suas memórias também voltaram? Você se lembra de mim? Você se lembra de nós? Mas... Mas... Espera um minuto. Cadê o de Bunyan? Nós realmente precisamos ver o de Bunyan. Onde é que será que ele tá? Ele sempre ficava naquela esquina em frente à loja de peixes, não é? Afinal, antes de encontrarmos ele, ele costumava ficar por lá causando incidentes. É melhor nós irmos logo pra lá. Olha... Que encontro, cara! Isso foi muito legal! E agora nós temos que ir atrás do de Bunyan. Nossa! Isso foi muito legal, cara! A música podia continuar. Tava emocionante! Oxe! Desculpa, cara! Tava muito emocionante a música, mas tudo bem. Vou deixar só passar. Minha nossa! Que encontro legal do Whisper com o Nate, finalmente! E essa música foi melhor ainda! Enfim! A gente deve estar chegando perto da loja de peixes agora. Ela fica bem ali naquela esquina, exatamente. Estamos chegando! D-Bunyan! D-Bunyan! Cadê você? Hum! Tente usar a sua lente Yokai no lugar para encontrar o seu Yokai. E agora que eu vou explicar os comandos que ninguém se importa porque todo mundo sabe como funciona. Se você usar esse radar aqui, blá 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 blá, você já viu o Yokai Watch 1? Tem um aplicativo muito legal que faz você também ficar de olho nos Yokais. Eu vou instalá-lo no seu Yokai Pass, então por favor, faça bom uso. Ah tá, o Spot. Pelo menos eu não tive que ter aquela conversa chata com aquele cara chato. Enfim! D-Bunyan! Wait! O D-Bunyan tá aqui mas... What the fuck?! Wait! What the fuck?! Gente! Eu tô caindo e filho então é... Oh! O que que aconteceu? Ah! Ah! What the fuck?! D-Bunyan?! Fuck! D-Bunyan?! Minha nossa cara! O que que foi isso?! Hahahaha! Sério! Hahahaha! 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 Vamos fingir que nada aconteceu e vamos agora revelar o D-Bunyan! Minha nossa, isso foi no mínimo estranho! É melhor eu fingir que nada aconteceu e apenas seguir com a história porque... É... Eu tô com medo do que que isso pode significar! Encontramos o D-Bunyan exatamente no mesmo lugar da última vez! Hahahaha! 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 D-Bunyan?! Você consegue me ouvir? Carros são os inimigos! Os carros são os inimigos! Ele parece estar bem focado! Eu não acho que ele possa nos ouvir! Hahahaha! D-Bunyan?! Ai! Vi nele! E aí? A gente vai vir aqui! Ah, meu Deus! Exatamente! Espera! O D-Bunyan vai finalmente ganhar! Ele vai finalmente ganhar! Oh, não! Tch! Ok! Tch! 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 Tch100! Cara! Pobre D-Bunyan! Não se preocupa, meu amigo! Eu vou fazer a sua vida bem melhor! Você não vai ter que lutar contra caminhões! Nunca mais! Ah! D-Bunyan, você tá bem? É um humano que está falando comigo! É, é a Amy? Não, não sou eu Não, não é ela Parece que o de Banner também perdeu os seus mamas Memórias Amy era a minha dona Quando eu era vivo Ah, não fomos nós de novo Naquele dia Quando eu fui acertado por um caminhão Nessa mesma esquina Ai, droga A Amy, que me amava tanto Disse Ai, droga Hum, é uma trágica história Não importa quantas vezes eu a ouço Mas você não é um gato estúpido de Banner Afinal, eu me lembro Eu me lembro de quão duro você treinou Para derrotar aqueles caminhões Para que você pudesse virar Amy de novo Ninguém mais conseguiria desafiar um caminhão Do jeito que você desafia Eu vou chorar Eu sinto que eu já passei por tudo isso antes Você tem que se lembrar de Banner Se lembra do dia que nos tornamos amigos Amigos? Ai, meu Deus Aí vai de novo Ele tá se lembrando Minha nossa Esse dia foi tão legal Essa luz É a mesma Da vez que nós recuperamos Nossos memórios Aí está De Banner vai recuperar as dele também Uma yokai metal A prova de sua relação Com os yokais Com isso você pode chamar o yokai De seu amigo Seja bem-vindo à equipe de novo De Banner Ah, não Eu não quero trocar o seu nome Jamais iria querer trocar o seu nome Cancela isso De Banner Você se lembra? Mas é muito estranho Que todos nós temos perdido nossa memória Não acham? É Mas Eu não apenas perdi a minha memória Eu tinha perdido o meu yokai watch também Aquele velho senhor da loja que me vendeu Deve saber de alguma coisa disso Bem pensado Vamos voltar para a memória store Eu não posso Eu ainda tô no meio do meu treinamento O quê? Mas Nós acabamos de reunir o grupo de novo Se você precisar de mim Você pode me chamar Usando o yokai watch Tem mais Entendo Ok, Nate Vamos lá Tá legal Parece que sou só eu e você Whisper Eu, você E nenhum bug na estrada Pelo menos assim eu espero Cara, aquilo foi muito estranho Mas enfim Agora nós temos que ir para a memória store de novo Porque aparentemente aquele cara Que nos vendeu o yokai watch Por um dólar Ele sabe de alguma coisa Que nós não sabemos E eu não suspeitaria disso Já que ele nos vendeu Uma ferramenta mítica Por um dólar Enquanto a da Hasbro Na Rehap É uns 90 Eu acho por aí Talvez até um pouco mais caro Me patrocina por favor Eu já disse isso Wait Por que que Tem grama aqui Eu acho que essa é hora perfeita Para encerrarmos esse episódio Não é mesmo Bom Eu espero que vocês estejam tão curiosos Quanto eu Para descobrir o que aconteceu com a memória store Mas eu vou deixar esse episódio Por aqui Por hoje Eu espero que vocês tenham gostado Do início dessa série incrível De yokai watch Na hora que eu falei incrível O whisper gerou Isso foi demais Mas Deixando-se de lado Eu espero contar com a ajuda de vocês Nessa série Vocês sabem o que fazer Eu não vou precisar falar Mas é isso Eu vou encerrar esse episódio por aqui Muito obrigado por assistirem O início de yokai watch 2 Psychic Specters E eu vejo vocês no próximo